Então, eu saí do serviço, passei ali na rua da Vilinha pra comprar alguma coisa lá no supermercado e assim quando eu fui sair, um rapaz branco, mais baixo que eu mesma estatura de corporal, ele saiu da esquina do outro lado da rua, entrou na minha frente e botou um 38 mil e levou minha moto, foi basicamente isso Na cara limpa Na cara limpa, sem máscara, sem nada Na rua, estava movimentada, deserta? Tinha gente na rua, tinha gente, tinha uns 6 pessoas mais ou menos no comércio comprando lá A moto é uma moto fã, é uma moto fã A placa dela é PSO 7776, foi assaltado na Vilinha E a informação, de quem tiver informação no paradeiro da moto, é fazer contato no número de celular Isso, 8226 8590, que é o meu particular Ou então no da minha mãe, que também, caso eu não possa atender É o 91945955 Quando você foi assaltado, você chegou a chamar a polícia militar? Sim, sim, positivo, eu chamei, que meu pai é policial E aí, acionei ele, ele acionou o CIOPS E a viatura foi pra lá Porém, eu me desloquei, porque pra eu não ficar lá sozinho ainda, abandonado Eu fui pra minha casa, lá eu peguei a moto da minha mãe e vim pro DP registrar Já fiz o BO? Já fiz o BO, né? E é basicamente isso, os retrovisores são daqueles que botam pra dentro, né? Falando dela? É 2016, cabeça 16, né? Informações no telefone 98226 8590 e 991945955 Positivo